...menos mal. Eu já entendi, Chaves. Você põe o balde na cabeça e se o seu Madruga vier te bater, vai arrebentar a mão. Isso, 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 isso. Ai, agora sim, certo? Ah, Chiquinha. Eu? Leva um balde de água pra dona Clotilde. E agora o que deu nesse idiota? Ai, papai, é que esse pobre do Chaves inventou de cobrir a cabeça com um balde pra evitar que você bata nele. Sim, mas o Boboca pegou.